Fala férias, Let's Together! Aquele test ride que você tinha saudade? Vamos matá-la agora? Vamos, então tá bom. Honda XR 190, isso, você tem a 300, tem a Brow 160, ela tá no meio. Sabe aquele caminho intermediário que você falou, pô, se tivesse eu ia, a irmã do meio? Chegou. É o seguinte, flex, então já ajuda na economia do bolso, 16.3 cavalos na gasolina, a 8.500 RPM, 16.4 cavalos no álcool, a 8.500 RPM. Um torque de 1.65 a 6.000 RPM na gasolina, 1.66 a 6.000 RPM no álcool. O quadro é semi-berço duplo, a suspensão luxo, 180mm na dianteira, standard, 150mm na traseira, monoshoque. Câmbio de cinco velocidades, freio a disco em ambas, porém na dianteira ABS e na traseira livre, sem ABS. Isso eu achei demais, ajuda bastante se você quiser brincar, ela aceita. Disco de 240mm na dianteira, 220 na traseira. Painel digital, completo, quase. Falta um marcador de marcha, eu senti falta disso. Ela tem 127kg, então é uma moto muito leve. 836mm em relação ao solo, então eu mesmo que tenho 1.75, fiquei muito bem. Inclusive, a anatomia da moto, você gosta da anatomia? Você encaixa muito legal. E eu sobrei aqui, então acredito que uma pessoa de 1.80, 1.90 vai ficar bem. Assim como uma de 1.60 também fica bem, porque ela parece robustona. Você vê, as carenagens deram um up, né? Você fala, nossa, a moto é grande. Mas quando você senta, é uma bicicletinha. Banco integrado, com dois níveis. Isso é bom, porque o garupa nas freinagens não avança em você. Bagageiro, duas belas alças aqui, dão uma bela firmeza. Pneu, dianteiro, 90-90, aro 19 e o traseiro 110-90, aro 17. Enfim, isso aqui é um pouco de ficha técnica para vocês conhecerem a moto. Eu levei ela no asfalto, levei ela na terra, na grama, estrada, urbano. E vamos falar um pouquinho de cada com a minha opinião. Quer andar gostoso com essa moto? Você tem que variar de 80 a no máximo 110. Você vai ter uma moto gostosa. Você consegue andar acima de 110? Consegue, 115, 116 você mantém. 120, só que aí eu estou a mil giros da faixa vermelha. Só que não é muito a vibe dela. Porém, se você variar de 90 a 100, você tem ainda resposta de acelerador e consegue fazer ultrapassagens com segurança. É uma moto muito confortável na estrada e ela aguenta até você cansar. Então, assim, ela aguenta viajar muito? Aguenta certamente. Aí precisa ver o quanto você aguenta em cima da motocicleta. Mas ela vai. Durva e curvas. Curvas? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FRACO O ALTO DELA É BOM O ALTO DELA É SHOW DE BOLA MAS O BAIXO ACHOU UM POUCO FRACO ENTÃO NA NECESSIDADE DE DAR US LAMPEIOS DE FAROL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O ALTO TÁ VENDO? O ALTO É SHOW MAS ELA É MAGRA É UMA MOTO MUITO GOSTOSA PRO DIA A DIA SE VOCÊ QUER SABER VIO? PORQUE COMO ELA TEM UM BOM CURSO SUSPENSIÃO CÊ NÃO SE PRECUPA COM BURACO CÊ PASSA TRANQUILO FELIZ EU SEMPRE FALO QUE DEVERIA TER AERO KEEP TODAS AS MOTOS E CONCORDO COMIGO MESMO SÓ QUE É O SEGUINTE PRA TUDO QUE EU FIZ COM ESSA MOTO EM NENUM MOMENTO O FREIO FICOU BORRRACHUDO FALTOU FREIO PELO CONTRÁRIO MUITA EFICIÊNCIA FIZ ATÉ UNS TESTES DE FRENAGEM DÁ UMA OLHADA AÍ AGORA É O TESTES NÃO CORREDOR BEM APERTADO PRA VER COMO QUE A GENTE SE SAI OLHA OLHA ESS DOIDO AQUI NÃO PRECIA NEM ENXERGAR QUE PASSOU TÁ VENDO MESMO O PESSOAL NÃO TE FACILITANDO FRIIO FRIIO BOM Se você quiser fazer um teste Claro que eu exagerei aqui agora FRIIO LUXO TAMPA DO TANQUE É LUXO ABRIDO LEGAL O ESPELHO TEM QUE TOMAR CUIDADO CUIDÃO PARA NÃO VIRAR E BATER NO SEU ROSTO É NÃO? É QUE EU TÔ FAZENDO UM VÍDEO AQUI E AÍ SE EU IA VIRAR PARA TE FACILITAR SÓ QUE SE EU VIRO FORTE JÁ DAVA UM ESPELHO TAPE EM VOCÊ É 7 LITOS E 40 FIRIES DESCULPA EU NÃO AGUENTEI TIVE QUE PARA FAZER CONTA EU ANDEI 299 KM 2,5 KM CERTO DO JEITO QUE CÊS VIRAM CASTELO BRANCO ROMEROS DEPOIS FUI PARA TERRA FIZ VOVÓ FIZ UM MONTE DE PERCURSO Então VARIAÇÕES DE VELOCIDADES AQUI DENTRO TÁ COLOQUEI 7,40 LITROS DE ALCO EU ACREDITO QUE ELA TÁVA NA GASOLINA ANTES PORQUE EU NÃO PERGUNTEI CARA ELA TÁ FAZENDO 40 LITROS 40 LITROS SABEM QUE É ISSO? A MOTO TÁ FAZENDO 40 LITROS TÁ BOM PARA VOCÊ? TÁ ECONÔMICA NÃO TÁ? CÊ VAI TRABALHAR COM ELA? SABE AQUELA ENTREGA QUE CÊ NÃO SABE? CÊ COMEÇOU NO ASFALTO VAI PARA TERRA TERMINA NA GRAMA? FAZ CÊ QUER ANDAR CORREDOR DIRETO? ANDA CÊ QUER CUSTO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO A QUILÔMETO POR LITRO? TEM ENTÃO ELA SE ENCAIXA EM DIVERSAS SITUAÇÕES E É SUPER INTERESSANTE INCLUSIVE ATÉ COMO PRIMEIRA MOTO RECOMENDO CLARA, EU FIZ OBSERVAÇÕES QUE A MINHA OPINIÃO DO QUE EU SENTI FALTA PODE SER QUE PARA VOCÊ SEJA DIFERENTE MAS É BOM VOCÊ SABER PORQUE O MAIS IMPORTANTE ASSIM, VOCÊ VÊ UMA FEIXA TÉCNICA SE VOCÊ NÃO CONSEGUE USAR O QUE TÁ NA FEIXA TÉCNICA NÃO PASSOU NO MINHA INFORMAÇÃO E AQUI EU CONSEGUI USAR SE VOCÊ GOSTOU DESSE VÍDEO FELIOS E FELIAS CURTA MUITO E COMPARTILHE QUE EU QUERO TRAZER MAIS TRABALHOS COMO ESSE NO CANAL É ESSE FELIOS WITH TRASH TOTAL E TOGETHER